Eu preciso pensar mais em Deus, mais em Deus eu preciso pensar Minha vida está desalinhada, minha vida eu preciso alinhar Meu altar está desarrumado, meu altar eu preciso arrumar Crente assim desta maneira, no céu não pode entrar Meu altar, são as pedras que desmoronarão Os meus dias que tristes passaram, quando longe de Deus eu fiquei Meu orgulho, foi a causa de Deus